Salve galerinha do meu canal, meu nome é Alan Victor e eu estou na Tailândia junto com a minha esposa e minha amada Bom, sejam bem-vindos, esse é o nosso quarto que vocês vão conhecer logo em primeira mão A primeira hospedagem nossa aqui, sem delongas hein, já cheguei falando que eu estou na Tailândia Pois é, mas você que me vê assim confortável de regatinha e tal de banho tomado nem acredita que para chegar até aqui nós viajamos dois dias Mas deu tudo certo, nós estamos na ilha de Phuket, no sul da Tailândia E é aqui nessa ilha que nós vamos iniciar a nossa jornada aqui nesse país no qual a gente esperou tanto para conhecer Já faz um tempo que a gente está planejando de vir para cá e eu espero através desses vídeos mostrar para vocês tudo aquilo que para a gente também é novidade Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de mostrar o nosso quarto para vocês Bom, vamos começar do banheiro, olha cá, eu sei que vocês são curiosos e gostam de conhecer as coisas né Então esse é o banheiro Olha que eu vou mostrar agora, essa é a minha esposa, Thay Molika, diretamente da Tailândia, Thay Natai Thay Natai Ah, mas ela quer me mostrar, mas depois ela vai participar mais né, porque a gente vai contar um pouco mais da nossa aventura aqui na Tailândia Então quarto muito legal, espelho aqui onde a gente pode pia, onde a gente pode escovar os dentes e tudo mais, geladeira Com essa bem pequena Gostei dela turma, gostei Bom, a gente aqui não ensaiou muito não, não é uma bagunça de todas né, a turma quando mostra o quarto deixa tudo bonitinho, organizadinho Enfim, aqui é a nossa sacadinha Olha aí, piscininha, piscina pra lá, piscina pra cá, piscina ali embaixo A praia tá logo lá, nós estamos na praia de... Nós estamos em Cata Beach Vamos entrar aqui no ar condicionado Nós estamos em Cata Beach E fica aqui na ilha de Phuket A gente escolheu essa praia... opa, deixa eu abrir pra fazer a iluminação A gente escolheu esse lugar aqui porque a iluminação... a iluminação é boa Não é o que eu queria dizer Nós escolhemos Cata Beach porque é uma praia muito bonita, a gente pesquisou bastante, a gente gostou do visual da praia, do conforto, da infraestrutura local E realmente acertamos na escolha Já fomos pra praia hoje, já, enfim, nos divertimos um pouco E antes de mostrar como foi o nosso primeiro dia aqui na Tailândia Eu preciso lançar um vídeo explicando que nós estamos na Tailândia Então, eu tô muito feliz, turma, de estar aqui junto com a Thay É uma realização de um sonho pra gente Então, bom, essa jornada nossa começou lá em São Paulo, lá no Brasil Na verdade, começou lá de Taubaté Nós estávamos na casa da Thay E aí, os meus sogros nos levaram até o aeroporto Até o aeroporto de Guarulhos, lá nós pegamos o voo com a Emirates Também queria agradecer a turma do Voibem aí, que nos auxiliou todos nesses trâmites aí de voos, né? Com eles a gente sente uma segurança, então, indicação aí, nem estão recebendo nada pra isso Mas Voibem, serviço de qualidade aí pra quem tá afim de viajar, tá procurando alguma agência de viagem Enfim, eu recomendo Pegamos lá esse voo em Guarulhos com a Emirates Foi muito legal, porque a gente voou naquele A380, que é um big avião, assim, ó Maior conforto, muito legal A gente nunca tinha voado de Emirates A gente gostou muito do serviço pro estado Então, assim, foi uma experiência muito bacana que a gente queria muito ter feito Eu não consegui mostrar, gravar muita coisa dentro do avião Porque eu acho que é um pouco chato, né? Invasivo, invasivo, né? É um pouco invasivo, um pouco chato ficar filmando o avião, mostrar as pessoas, né? Muita gente não gosta, leva mal Eu tentei até filmar, mas um comissário de bordo lá chamou minha atenção Então, enfim, não gravei Mas foi uma viagem de 14 horas Foi uma viagem um pouco apreensiva, porque eu sou palmeirense E o jogo do Palmeiras Mundial estava passando no mesmo horário que a gente estava voando Então eu contratei a internet lá, mas, enfim Foi um pouco difícil a gente poder acompanhar, porque toda hora a internet caía E eu não estava escutando o jogo, nem estava assistindo E, enfim, ainda deu tempo de ver o Palmeiras perder a partida Mas, enfim, mesmo assim eu me senti muito orgulhoso como palmeirense Pela partida que o meu time fez Mas aí chegamos em Dubai É, depois de 14 horas chegamos em Dubai E lá fizemos uma conexão Ficamos, fizemos uma conexão de 4 horas Aonde nós de lá pegamos um voo Também com o Emirates Aqui para Phuket Aqui no sul da Tailândia E aí foi um voo de 6 horas E aí, enfim, somando tudo, deu 2 dias de voo Chegamos aqui extremamente cansados Eu não consegui gravar um vídeo antes Estou gravando um vídeo aqui agora Para contar para vocês essa novidade Que nós estamos na Tailândia E que esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos Que nós vamos fazer contando sobre a nossa jornada aqui na Tailândia Então, desde as nossas primeiras impressões Até os lugares onde nós estamos comendo Eu sei que muita gente tem dúvida em relação às comidas asiáticas A comida tailandesa, por exemplo Muita pimenta, né? Muita gente tem dificuldade com comida Então vou procurar mostrar nesses vídeos, né? A nossa alimentação As nossas estadias Os valores das coisas Bom, eu mostrei para vocês o quarto Mas esse ainda não é o vídeo falando sobre esse hotel onde nós estamos Quero mostrar para vocês, quero indicar ele, inclusive Que é um hotel no qual a gente, até agora, está satisfeito A gente gostou bastante dessa nossa escolha Mas vamos fazer um vídeo no futuro falando um pouco dessa estadia Nós vamos ficar aqui uma semana na ilha de Phuket Depois nós vamos para outro destino, na Tailândia E depois a gente não sabe o que vai ser, né? Se a gente vai para outro país ou não, tudo depende, né? A situação não está no qual a gente achou que estaria Quando a gente planejou essa viagem aqui para o Sudeste Asiático Há um ano atrás Mas isso não impede a gente de se divertir do jeito que a gente puder Certo? Então é isso, pessoal Esse é só o primeiro vídeo É realmente para contar para vocês que nós estamos na Tailândia E começa assim a nossa jornada Eu pretendo fazer o perfil vlog de vídeos Mostrando o nosso passo a passo Bom, eu não vou ter tempo de ficar editando assim Com detalhes, né? Nunca eu tenha feito isso anteriormente Mas agora, mais do que nunca, não vai dar Porque são muitas informações E também a gente tem que viver, né? Tem que viver o momento, não é só ficar gravando E tem muita coisa para ser vivida aqui E a ideia desses vídeos é Além de guardar de recordação para a gente É mostrar para vocês que também tem o sonho de vir para a Tailândia A vir de um jeito mais fácil Com informações Porque a gente sabe que isso faz a diferença Muita coisa do que a gente pesquisou A gente não conseguiu encontrar Quero dizer A gente vai aprender aqui na marra Dando as caras, entendeu? Seria mais fácil se a gente tivesse todas as informações assim entregues Não estou falando também, nem estou prometendo que Nossa, com meus vídeos você vai ficar expert na Tailândia Mas com certeza vai te agregar muita coisa Então fica ligado Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreva Ajuda aí Compartilha com as pessoas que você acha Que podem gostar de vir para a Tailândia Inclusive com você Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E o próximo vídeo já vai ser Nas ruas da Tailândia Nós estamos no Sudeste Asiático Uau, estou feliz Nem acredito Numa próxima ocasião também quero contar A nossa passagem pelo Brasil Várias experiências Foi difícil sair do Brasil Vocês nem imaginam Para chegar na Tailândia Nós tivemos duas passagens alteradas Enquanto a gente estava no Brasil Mas isso é papo para o outro dia Porque hoje é para falar para vocês Que nós estamos na Tailândia E a Thai A Thai está na Thai Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau